Pequenos atos terapêuticos, porque é o lockdown de novo. Cara, skincare, com certeza, é uma das pequenas coisas, sabe? Que entra como autocuidado, o que você faz pra você e por você, sabe? Você ouve essa máscara. A minha prima que deu, ele tem três argilas de água vermelha. Ele tem, tipo, como se fosse umas pedrinhas que é esfoliante também. Música Ai, gente, antes que vocês comentem aí, nossa, que bagunça ali no fundo da Evelyn. Isso aqui, ó, são alimentos. Agora que deu o lockdown aqui em São Paulo, a gente, nossa, não tem nem como dizer que a gente vai parar de levar comida. Academia do prédio, horário marcado. Gente, sabe aqueles dias, assim, que você quer muito comer um negócio? Sabe? Tipo, que não dá pra ser todo dia, porque, né? Mas eu tava mó querendo comer japa hoje. Eu deixei vocês escolherem lá no Insta o que eu vou comer. Se vai ser rúcula com salmão ou se vai ser salmão trufado? Bem, salmão trufado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio é o seguinte, eu vou... Vou dar um tapa aqui na casa e aí eu vou levar o Thug do meu irmão que mora no andar de baixo. Gente, é um dos melhores bênçãos, assim, mesmo, em relação à pandemia desde o ano passado, sabe? A família toda perto, tipo... Meu irmão mora no andar de baixo, minha mãe no de cima. E vamos levar o escandaloso, porque vocês não têm ideia, facilita demais a vida. Thug, vamos lá, nosso namorado? Vem, Thug. Alívia! É, Thug? Quer ver a alívia? É isso que você quer? Gente, chega a ser ridículo. Tchau, tchau. Vem, tchau. Vem, tchau. Tchau, tchau. Vem, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!